Olha aqui pessoal, esse pé de óculos, como está lindo Olha o tanto de flor que tem Olha isso Mas depois com o tempo Ela vai ficar pretinha Olha isso Está vendo? Olha só Olha a flor Olha a flor Olha isso Parece Guaraná, mas não é Olha isso Coisa linda Olha isso Olha a flor Olha a flor Olha a flor Tem mais lá Está mais verde um pouco Olha aqui Olha essa aqui, essas estão novinhas Olha isso Tem mais duas Olha isso Está vendo? Olha aqui, tem um com bolinha preta Olha isso Descobrir o que é? Descobrir o que é isso aí?